Mesmo caso, interpretações ambíguas. Muita tinta irá ainda correr em torno do mediático caso Josina Machel. O tribunal condenou Rufino Licuco ao pagamento de uma indemnização de pouco mais de 200 milhões de meticais e três anos e quatro meses de prisão com pena suspensa. O não pagamento dos 200 milhões de meticais no espaço de 30 dias, a contar da data da leitura da sentença, quase que generalizou a ideia de uma prisão do condenado. Entretanto, o advogado Almeida, em governo, esclarece que a falta de pagamento de indemnização em Moçambique não dá lugar à cadeia. Não há indemnização que dá lugar à cadeia. Porque se não paga voluntariamente a indemnização, vai ter que pagar por venda a execução. Então, é o processo da execução que vai averiguar se ele tem meios suficientes para arcar as despesas. Então, se o tribunal chegar à conclusão que não tem meios, o processo vai ter que aguardar até o melhor momento oportuno que apareçam os meios capazes de suportar o valor exiguente. Ainda no entendimento deste advogado, Rufino Lucuco só deverá recolher as celas caso não pague as custas judiciais. Indemnização, esta não deve levar ninguém à cadeia. Isso não paga as multas? Sim, vai à cadeia. O governo explica ainda que não pagando de forma voluntária, dentro do tempo estabelecido pelo tribunal, a vítima só deverá avançar para uma ação de execução que ainda assim pode ser embargada pelo Lucuco, abrindo assim mais uma etapa sinuosa do processo. A outra parte, o intentado de uma ação de execução, a parte visada, no caso concreto, que é o executado, pode embargar. Pode embargar e pode agravar o despacho. Portanto, o embargo, há fundamentos que a própria lei diz em que momento pode-se deduzir os embargos. Embargar significa criar uma situação que concorda impedir a execução daquela sentença. Por outro lado, o recurso que em princípio deverá ser interposto na segunda-feira irá abrir outra etapa. Qualquer cidadão que não está de acordo com a decisão tomada pelo tribunal de primeira instância pode recorrer. Portanto, tem dois escalões de recurso. Recorso, neste caso, foi no distrito. Vai à província que, para o caso do Congresso, seria a cidade de Maputo. Depois, tribunal superou de recurso. Recorde-se que em sede de tribunal ficou provado que em outubro de 2015, Lucuco agrediu fisicamente Josina Machel no interior da viatura, ato a que se seguiu a violência psicológica.